Ele chegou lá, tava lá na barriga, aí tava tocando o... Não, que ainda pra ver, tava vendo lá foto só isso que foi, com o Misael. Ó, ó, tava tocando o... Aí chegou lá, ele tava tipo... Aí chegou o Misael, colocou a mão na bunda dele, falou assim, Nossa, que buradurinha, velho. Ele ia dar o meu mungo nele, velho, ia matar só o pai, ele ia... Aí começou a dançar com ele, ele negou. Vai vir, vai vir. Ô, vai dizer que é mentira. Vou passar a noite com ela Lá na casa dela Com a minha telinha Não, tá tudo desvirado Não quer dizer que o nego ficou dançando? Não, nada a ver Meu pai Não, não, sério Você deixou, se fosse eu já empurrando Você tá maluco Ele ficou dançando Eu falei assim, não, rap, fala a verdade Eu fiz assim aí, tá tirando, hein, mano Ele ainda colocou a mão na minha bunda Nossa, que mundo durinho Pegou o distraído, pegou o distraído, velho Eu não aguentei o parê na hora que eu tava fazendo Eu não sei entender, mas eu tô na risada, velho Tava ajudando ele a montar um andame, né Tava ajudando um andame E não gostando Eu empurrei ele aí, parecia que você tá atirando, filha da puta Aí Lá de rosa, eu sei que Ei, nós viramos, tchau Depois daquela que tá aí, se desviou Só pra você descontar em mim Isso aí não tem nada a ver, velho Não tem nada a ver, ele apagou o mar, não tem nada a ver, velho Não, ele apagou nada Já sabe que é a montagem, já sabe que é a montagem Já sabe que é a montagem, velho E dá um beijo E dá um beijo E aí, só dá essa aí O cara liga pra você, chama você de amor Na minha frente Fica assim não, fica assim não Eu chegava cantando pra sua mãe e seu pai, vou contar Fica assim não, fica assim não Olha aqui da hora, olha